Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E o vídeo de hoje será com a Rokan galera E como vocês tanto me pediram ai Agora finalmente conseguimos um modzinho de pegar parceiro, beleza galera? Então vai ter eu e um parceiro ai nas motos da Rokan, beleza? Bom, vai deixando o like ai já no começo Que foi bem complicado pra gente tá Conseguindo descobrir o modzinho ai de pegar parceiro Graças ao Mano Bruno Conseguimos tá ai utilizando agora os parceiros né Ou parceiro na Rokan E é isso ai E vamos começar com os salves agora, beleza galera? Já no começo do vídeo Então vamos começar O primeiro salve é pro Forças Armadas do Exército Gabriel Gomes João Vitor Araújo Razer SJ Gameplay Arthur Batista Sata Games Eduardo Oliveira Miguel Matos Leandro600750 Gustavo Brito000 Luiz Felipe Azevedo Bruno Vinícius Augusto Gameplays Cleibe Gaglianone Krabs Gameplays Cauã Gabriel Davi Melo Francisco Egídio Aqui Games BR Pedro Chato Bão João Vitor Outro João Vitor Não são os mesmos, beleza? Tem dois João Vitor aqui Comentário seguido ainda Lagma Souza Lagma Souza Laura Beatriz Victor Hugo Rodrigues Marques Cássio Sucha Cássio Sucha Natan Motovlog Gueguinho Wellington Lucas Kelvin Blaise Filho do Tinex Locão Anônimos Maurício Andrade Twenzy Twenzy Ixi Eu sempre bugo o nome dele Mas deve ser isso mesmo Twenzy Uma coisa assim Klaus 1.8 Chef Rodrigo Jr Gigante Games RR João Vitor Outro João Vitor Wellington de Oliveira Rodrigues Soldado A Arieira Z Noam PVP PH Vlogs Diego Nóbrega Rodrigo Nascimento Um Mundo Bem Louco Bruno Vinicius João Leal Fernando do Code Recruta Silva Rafael André O meu mano João Vitor de Jesus Sir Irineu Nathan Castro Bay Game Play PV Norel RJ Todo conteúdo Só louco doido de mente Anderson Cordeiro Matheus de Lima Miguel Silva Rigo Rigo Nicolás Nicolás Leonardo Italiano William William Sanabres Gustavo Elias William Sanabres de novo Phoenix Gamer BR Marlon D E Alex VN Fox Beleza galera Então esses foram os salves Sem mais delongas Teve bastante salves Vamos iniciar nosso patrulhamento Bora lá parceiro Agora sim galera Agora nós estamos patrulhando com o parceiro Galera é eu eu voltei a regra Tô regravando de novo esse vídeo Só vou deixar a parte do salve Para não precisar mandar de novo Mas é porque eu não gostei muito do vídeo que eu fiz Porque o parceiro ficou caindo muito Então eu vou tentar É Fazer esse vídeo Se ele cair galera Eu não vou ficar voltando Para ajudar ele Beleza Eu vou largar ele para lá Para a gente Prosseguir com o vídeo Para não ficar ruim Beleza Aí quando der o spawn no outro E nós vamos se virando Beleza Eu não vou ficar muito dando Help para eles não Beleza Então vamos retomar aí o patrulhamento Que é a PQRV Galera está tendo uma perseguição Um táxi Opa ele já foi Ele foi sozinho agora Vamos deslocar lá Nossa ele vai matar todo mundo Não sei de nada Não assume esse B Nossa por onde que ele vai Vai entrar no B Vai 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 Na verdade era para ele me seguir Eu que estou seguindo ele Olha lá Pode ver que ele já ficou Perdido lá atrás Fica entrar lá naquele bequinho Eu vou indo Fazer o QRU Depois eu dispenso Sei lá Nossa só o lugar que os cara Veio que o táxi roubar Não acredito nisso Você está indo abaixo agora Você está indo abaixo agora Nem aponta o QRU Ah é nada velho Tem um cachorro aqui mano Que merda velho De cachorro Bom galera Não deu boa aquela QRU Vocês viram que foi atacado Por um cachorro velho Os cara só me matou Por causa disso Porque o cachorro foi lá E me atacou Mas vamos retomando aí Meu parceiro está aqui já de volta Na outra moto E vamos lá Apesar que o O policial ainda saiu correndo Atrás do cara do táxi Eu também fui burro De ter Ter também Ido Dar tiro lá na Grove Né velho Vacilo Vou pegar aqui a Ponto 40 Deixa eu pegar a ponto 40 Bom Peguei a ponto 40 Aqui Vamos retomar Dá uma olhada Nesses becos Tal Dá uma olhada ali Parceiro Então galera Não sei se o vídeo vai sair bom Já morremos logo no começo Por cachorro ainda Nós vamos tentando Dar meia volta aqui Olha ele está seguindo bem Olha galera Estamos com outra perseguição Nossa Se o meu parceiro vai se perder de novo Porque não vai dar lá Nunca que ele vai fazer isso daqui Que eu fiz Olha lá Ele vai vir Mas vai ser meio que na Que na marra Nossa É uma moto É uma moto Encosta Pinotão Vai encosta Pneu traseiro Já está furado Encosta Vai Vai Nossa Furei o da frente Furei o da frente Furei o da frente Já era Furei o pneu frontal Deixa eu já Dispensar o meu parceiro Lá Depois não ficar Correndo atrás Igual um louco Se é na vida real Isso daqui Já tinha me derrubado Vou ver A viatura Já dando Totó Ali nele Ó Vou dar um tiro De teis Motorista Vai 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 As duas As duas Puxão Vai 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 Anda Pegamos as duas Beleza Menos mal As duas na mão Vai fi Vem cá De joelho Vai Vamos pegar a outra Algemar Também Dois Já está na mão Beleza Deixa eu chamar aqui Uma viatura Para vir buscar Um monte Para o transporte Já vou pegar Meu parceiro Já peguei Um parceiro Para mim Já Vou chamar aqui Uma viatura Um guinche Pode levar a moto A viatura Está vindo aqui Liberar aqui O trânsito Eita Meu Deus do céu Cara Essas viaturas Da polícia Eu vou falar a verdade Vamos lá parceiro Vamos lá Vamos lá Para fora Vamos lá Para fora Daqui Bora Onde que o guinche Está Nossa O guinche Saiu lá Na rodovia Essa moto É minha Mesmo Continua Nossa patrulha Podia ligar o L S igual ao meu Quando eu ligo Seria top Galpão Galpãozinho Aqui Galpãozinho Deixa a arma de combate Aqui já no jeito Pistola de combate Entrar no beco Entrar no beco Aqui Eu acelero com tudo Ele sai Sai com tudo O freio Só falta passar Com tudo O freio Só falta passar Com tudo O freio Só falta passar Com tudo Bora 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 Deixa eu já Marcar para ele Lindo lá Quando eu marco Ele já vai Sozinho No caminho Galera Deve ter caído É aqui Aqui não Aqui não Esse cara vai tentar roubar o carro Será É Isso Vai Perdeu 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 Parou Ele nem viu nós Nem nos viu Vocês viram Ele quebrou o pedro do carro Para roubar De cara para cá Colocar ele aqui De cara Para o carro Beleza Vamos chamar Uma Achei estava tendo tiro Lá com o policial Não pode ir Vou ter que liberar ele Galera Porque ele Caiu a moto Lá Ele não vai pegar ela Ele não pega a moto É rapidinho Facinho Para pegar outro parceiro Puxar minha moto Lá Guardar essa viatura Vim buscar o mala Aí Beleza Já pegamos o parceiro Rapidinho Ele clona Clona meu parceiro Beleza Embarca na moto Pega essa moto Lá Já spawnou uma moto Ali para ele Faça o nome Do plugin Esse Policy Painter Coloca ele para clonar A skin que você está E já era De carro Agora eu vou fazer tudo assim Coloca para clonar O parceiro que eu quero E já era Como eu mesmo dirijo Até dá para me colocar ele Para dirigir Se eu tivesse com o meu plugin De abordar Eu já ia abordar Esse carinha Pena que meu plugin Está crashando muito O jogo Tempinho está meio feio Né Também Finalzinho de tarde Aí sim Pelotão está como Aqui está monstro O TR levando o cara Que foi preso Vai levar lá No outro presídio Ah não Vai deixar aqui Aí Deixa o malo Ele dá sinal De sirene Quando a pessoa Fecha ele E vamos Continuando Nosso patrulho Nosso patrulhamento Patrulha Vamos andar agora Com o parceiro Ficou da hora Por enquanto O Newt quer rio Ele segue certinho Né Galera Bom O patrulhamento Está da hora Galera Só as vezes Que eles caem Ainda Que levam uns capotes Mas vamos lá Galera Tem uma ocorrência É uma perseguição A indivíduos armados Se eu jogar ali Para o meu parceiro E lá Vamos lá Não sei também Se ele vai Ficou parado Vamos lá Vamos ir com certo O importante É nós ter A ocorrência Termos a ocorrência Aff Que bosta Vamos ver Vamos ver Para onde ele foi Virou nessa Olha Puts Véi Taxista Fila da mãe Véi Vai 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 Vamos ver aqui Está aqui na frente Já tem Tem viatura Atrás Chamar o águia Para apoiar Mais motos Para Don't help Vamos lá Vamos tentar Chegar o mais rápido Que possível Nossa Isso ai Eu tiro Já estou vendo Motos da polícia Aqui Vou dispensar Aquele parceiro Que ficou lá Atrás Nossa Isso ai Tiro Pra caramba Ah Tá inserido Não tombou Esse cara Tá tirando De dentro E de fora Do carro Vamos chamar aqui Equipta a rota Nossa Aviatura de rota ai Nossa 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 Cara Deixa eu ir Bata Tá Deu Opa Tô tomando bastante tiro, hein? Vai, 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 vai. Um eu vi correndo. Pega isso. Agora você escorre, né? Não, não prende esse cara não. Filha da mãe, velho. Não prende esse cara não. Esse cara tem que ser assim, ó. O helicóptero tá lá em cima de algum, ó. Vamos lá naquilo lá. O helicóptero tá lá em cima de algum lugar. O helicóptero tá lá em cima de algum lugar. Se inscreve no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.